O que é que é o caos dos brasileiros em várias temperaturas, que a gente sabe que Deus fez o homem e depois que aperfeiçoou fez o gaúcho. Pô, que pegou o tranco. Então, olha, os brasileiros em várias temperaturas. Pois diz que com 30 graus ou mais os baianos vão pra praia, dançam, cantam e comem carajé. Os cariocas vão pra praia e jogam futebol. Os mineiros comem um queijo na sombra. Todos os paulistas estão em santo, enfrentando duas horas de fida na padaria e no supermercado. E os gaúchos gotam os estoques de protetor solar. Com 25 graus, os baianos já não deixam os filhos saírem no vento depois das 5 da tarde. Os cariocas vão à praia, mas já não entram na água porque acham muito frio. Os mineiros comem feijão tropeiro. Os paulistas fazem churrasco na casa em santo, mas não entram na água. E os gaúchos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico. Com 20 graus, a baianada muda o chuveiro pra posição inverno. Os cariocas vestem um mulitão. Os mineiros começam a ver pinga perto do fogão a lenha. Os paulistas resolvem vir embora de santo e fica aquele inferno trânsito. E a gauchada vai pra redenção tomar um solito. 15 graus, a baianada começa a tremer de frio. Os cariocas se reúnem pra comer fundi. Tu já comece fundi, ô compadre? Já, já. E tem lambuzar, senão? Se vai não fundir, tem que se lambuzar, né? Tem que se lambuzar. Eu tenho um pouco de nojo daquilo, na verdade. Os mineiros seguem bebendo pinga de perto do fogão a lenha. A paulistada ainda tá presa no congestionamento. E os gaúchos, a gauchada começa a dirigir com o vidro abaixado. Que já tá dando um fresquinho. Com 10 graus, é decretado estado de calamidade pública na Bahia. A cariocada bota sobretudo cueca de lã, luva e toca. Os mineiros seguem bebendo a pinga e botam mais lenha no fogão. Os paulistas já chegaram de santo e vão tudo pra mesma pizzaria, pro mesmo shopping center. Com a família engarrafa a cidade. Já a gauchada começa a cogitar a possibilidade de botar uma camisa de manga. O gaucho, velho. 5 graus. Bahia decreta o armagedão. O César Maia lança a candidatura do Rio de Janeiro pras Olimpíadas de inverno. Os mineiros seguem lá bebendo a pinga e quentão agora, no lado do fogão a lenha. Os paulistas lotam os hospitais e as clínicas causadas as doenças causadas na invasão térmica. E a gauchada dá uma fechada na persiana, né? 5 graus. 0 grau. Extingue-se a vida na Bahia e todo o Nordeste. No Rio, o César Maia veste cedo casaco e lança o snowboard no Rio. A minerada já entrou em coma alcoólico e ainda não faz diferença a temperatura. Já os paulistas não saem de casa e a audiência da Luciana Gimenez vai no pico. E já a gauchada prepara para fazer um churrasco no pátio antes que esfria. Minha. Minha. Minha.